Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Agricultores de todo o país terão 12 bilhões de reais para começar a plantar a próxima safra. O presidente Michel Temer anunciou esses recursos hoje em um evento em Ribeirão Preto, São Paulo. O repórter Leonardo Meira tem as informações. São 12 bilhões de reais para o pré-custeio da safra 2017 e 2018, porque para a plantação ficar bonita assim, além de terra boa, tem também tecnologia. E aí entram os insumos, como adubos e fertilizantes, que são utilizados na cultura. Como boa parte desses produtos é importada, a compra antecipada é uma forma de baratear os custos. Os recursos anunciados hoje são 16,5% maiores que os liberados no ano passado. Dois bilhões de reais a mais. O presidente Michel Temer participou da cerimônia aqui em Ribeirão Preto e destacou que o agronegócio é um dos pilares da economia do país. Ao assumir a presidência da República, eu tinha uma preocupação imensa, porque afinal eu apanhava o governo com 12 milhões de desempregados. E alguém muito sábio me disse, senhor Temer, apegue-se ao agronegócio, agricultura, pecuária, que é lá que você vai encontrar um grande amparo. E eu realmente logo me conectei com essa área, porque é a área que garante a economia. Eu tenho certeza que o agronegócio, a agricultura em geral, a pecuária, irão cada vez mais inovar com o apoio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para gerar novos polos de desenvolvimento para o nosso país. No Banco do Brasil, os médios produtores podem acessar o crédito por meio do Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais, o PRONAMP. As taxas de juros são de 8,5% ao ano e o teto de financiamento é de até 780 mil reais. Os demais produtores têm encargos de 9,5% e o teto é de 1 milhão e 320 mil reais. De Ribeirão Preto, em São Paulo, Leonardo Meira. O ministro da Defesa, Raul Jugman, está em viagem para visitar bases militares que fazem um acompanhamento de fronteiras no estado do Amazonas e também no Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, o ministro esteve em dois locais do Amazonas, Tabatinga e Vila Bittencourt, no município de Japurá, fronteira com a Colômbia. No estado, Raul Jugman destacou a importância do trabalho dos militares nas fronteiras para combater o tráfico de armas e de drogas. Esse trabalho aqui, desenvolvido pelas Forças Armadas, particularmente pelo Exército Brasileiro, como os senhores mesmos viram, é vital para a segurança das nossas fronteiras, mas também é vital para a tranquilidade e a redução da violência nas nossas cidades. Há uma relação muito próxima entre algo tão distante como as nossas fronteiras e as grandes cidades brasileiras. Por isso, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, tem aqui 35 mil homens em todas as fronteiras, sendo 21 mil só no Comando Militar da Amazônia. E nós estamos desenvolvendo o SISFROM, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, para que esses casos que ainda acontecem de passagem de drogas, de armas, de contrabando, eles sejam reduzidos, eles sejam anulados. E o ministro da Defesa, Raul Jugman, também anunciou um investimento maior este ano para o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFROM, criado para prevenir crimes entre fronteiriços. No ano passado, no Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, foram investidos 228 milhões. Só no SISFROM, nós estamos investindo o dobro. 470 milhões estão sendo investidos ou serão investidos esse ano. E nós que já implantamos o sistema lá no Mato Grosso, em Dourados, vamos poder estender toda a fronteira progressivamente. A população de 20 municípios de Santa Catarina vai participar de um projeto piloto da Defesa Civil. A partir de fevereiro, vão ser enviadas mensagens por SMS com alertas e orientações sobre riscos de desastres naturais. Após quatro meses de testes, o serviço vai ser levado para todas as cidades do país. Os alertas são gratuitos e vão ser enviados para todos os usuários cadastrados pelas operadoras de celular. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Integração Nacional e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. E hoje, em São Paulo, o ministro Mendonça Filho se reuniu com professores e representantes de organizações não governamentais para discutir temas ligados à educação. De São Paulo, o repórter José Luiz Filho tem mais detalhes. O ministro Mendonça Filho veio à capital paulista hoje para três reuniões. Na primeira, às nove e meia da manhã, ele se encontrou com professores de um projeto social numa universidade particular. Depois, às onze horas, ele veio aqui para a Secretaria Estadual de Educação, onde se reuniu com representantes de organizações não governamentais e institutos de educação para falar sobre projetos de alfabetização. Às três da tarde, aqui mesmo na Secretaria de Educação, Mendonça Filho participou de uma reunião para debater a Base Nacional Comum Curricular. É, essa Base Nacional Comum Curricular é uma ferramenta que vai ajudar a orientar a construção do currículo da educação básica no país, desde a creche até o final do ensino médio. Na prática, esse documento vai definir quais serão os conteúdos ensinados em matemática, linguagens e ciências da natureza e ciências humanas. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou então às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.